Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Hoje eu trouxe uma receitinha maravilhosa Tem gente que, assim, discrimina muito, né? Mas é maravilhoso, vale a pena comprar, é uma receita barata, gostosa Parecendo uma carne boa, sendo que não é assim, como é que se diz? Então, cara, né? O coração de boi é maravilhoso, gente Vamos lá pra receitinha coração de boi Quem gostou, já deixa seu joinha, se inscreve aí no meu canal É isso aí, vamos fazer o negócio crescer, menina Então vamos pra receitinha Então, gente, esse aqui é meu coração, que eu comprei coração de boi São dois, só que eu vou fazer só um Aí eu vou passar sal e limão E vou fritar Quando estiver quase pronto, vou colocar uma cebolinha E, ah, só lembrando, vou colocar alho E... Comigo Vamos Então, gente, eu já cortei, ó Olha o tanto de gordura que eu tirei Tudo é gordura, ó Gordura eu deixo aqui pra vocês verem Aí eu vou... Deixa aqui do ladinho Aí eu vou temperar Aí eu vou colocar o alho Vou colocar o alho Ó O alho Aqui mesmo, entendeu? Pra pegar gosto E vou colocar também Limão Vou espremer aqui um limãozinho Ó O limão Pegar um gosto Eu já misturava tudo aqui, viu, gente? Vou misturar bem ajeitadinho Vou ajeitar aqui Tudo certinho Tô só espremer aqui primeiro Aí eu vou deixar aqui Passar um tempinho Que é pra pegar um gostinho, né? Vou colocar também o cominho Vou colocar o cominho Vou colocar assim, ó Bastante mesmo Porque aqui é dois, né? Então ainda eu vou mexer Vou colocar mais um limão Porque eu tô achando Só um limão um pouco Meio, troco o limãozinho E vou colocar sal E vou deixar descansar um pouco Aí daqui a pouco eu vou fritar O sal Você bota o tanto que você acha Que é o ideal, né? Vou botar o tanto que é o ideal aqui Porque aqui é dois Então eu vou colocar o tanto E vou mexer Então, gente Aí eu vou colocar aqui O óleo Né? E vou esperar ele esquentar um pouquinho, né? E vou colocar Mas como? Então, gente Vou começar a colocar aqui Hum! Que ele tá roxinhando, tá? Tá maravilhoso Então, gente Ficou assim, olha Ficou maravilhoso Né? E é isso aí Quem gostou, dê um joinha Escreva meu canal, tá? Hum! Que delícia Que delícia? O说